Especial, eleições, dois mil e vinte e quatro, Jovem Pan e Portal SP Rio Mais. A Jovem Pan São José dos Campos e o Portal de Notícias SP Rio Mais realizam uma série de entrevistas com os candidatos das prefeituras da região metropolitana do Vale do Paraíba e também do Litoral Norte. Eu sou Clemente Lemes, da Jovem Pan, e comigo também na bancada estão Giovanni Bubiniac, aqui também da Jovem Pan, e Gabriel Duarte, do Portal SP Rio Mais. E hoje nós recebemos aqui o candidato à prefeitura de Jacareí pelo PSD, o doutor Rodrigo Salomão. Ele é médico ginecologista e obstetra, trabalhou por mais de dez anos na rede pública municipal. Atualmente é o diretor da maternidade do Hospital São Francisco. Foi eleito vereador da cidade em dois mil e dezesseis e reeleito em dois mil e vinte pelo PSDB. As entrevistas terão como temas os desafios das cidades, também terão doação de trinta minutos. Na entrevista de hoje, o nosso relógio começa a contar a partir de agora. Doutor Rodrigo Salomão, seja bem-vindo. Por que ser candidato e se eleito, qual será a sua primeira questão que deverá resolver? Obrigado, Clemente. Obrigado, a Jovem Pan, por estar participando aí dessa sabatina, nesse talvez o mais importante meio de comunicação da nossa região, de rádio com certeza, Giovana, Gabriel, o Eloy aí, todos que estão nos recebendo. E eu acho que, até por ser médico e entender que a importância que a gente cuidar daquilo que tem, a gente tem de mais valioso que a nossa vida, nossa saúde, a saúde vai ter um carinho especial no nosso governo. Pode ter certeza disso. Giovana. Saúde na cidade. Tanto se fala na construção do hospital municipal, e o senhor deve saber muito bem a necessidade que a cidade tem de ter um hospital municipal. A intervenção da Santa Casa, depois de 21 anos, parece que isso foi resolvido. Queria que o senhor falasse, no seu plano de governo, o que o senhor traz para esses pontos? A gente sabe, Giovana, que vai pegar uma cidade muito endividada. O Isaías, ele mais do que dobrou a dívida do município nesses oito anos de mandato. E a gente ainda nem está contabilizando a dívida que a gente vai assumir do passivo da Santa Casa. Mas eu tenho dito para a população de Jacareí, eu vou assumir um compromisso, como médico, como candidato, de uma pessoa que está na linha de frente e entende essa necessidade. Eu vou construir o tão sonhado hospital municipal. Nós vamos achar caminhos para fazer isso. As pessoas perguntam, mas como? Como que vai ser custeado? Já tem uma tratativa com o vice-governador Felício Ramut, que a gente vai levar a Santa Casa hoje para aquilo que eu acho que ela tem de finalidade. Vamos continuar mantendo as cirurgias eletivas lá, por causa da tabela SUS paulista. Isso foi um grande marco para a saúde financeira dos hospitais filantrópicos do Estado. Para você ter uma ideia, quando nós fizemos essa articulação junto ao Felício, a Santa Casa recebia zero reais. Passou a receber de implemento da tabela SUS-SP 1,4 milhão de reais mensais. Nós estamos falando de 17 milhões de reais por ano. O Hospital São Francisco, que é outro hospital que nós temos na cidade, e aí só corrigindo, não sou mais diretor da maternidade, coordenador, desde 2017, quando assumi o meu primeiro mandato, porque não achava que era ético eu chefiar um serviço de onde a gente coloca dinheiro público. E fiz a opção de sair, mas continuo dando meus plantões, fazendo ainda a gestação de alto risco. Nós vamos conveniar a Santa Casa, deixar as cirurgias eletivas e conveniar a Santa Casa com o governo do Estado para que ela tenha, atenda aquilo que eu acho que ela tem de vocação, que é cuidar de pacientes com cuidados paliativos. A gente não tem um hospital na região que faça esse tipo de atendimento. E a gente vai atrás do governo do Estado para que a gente consiga fazer esse convênio, vai ser bom para o Estado também, e assim a gente vai ter a sobra daquilo que a gente repassava para tocar o novo hospital municipal que nós vamos construir. Doutor Rodrigo, o senhor é médico também em Jacaré, na Santa Casa, faz cirurgia também, inclusive. Qual o sentimento que um médico dentro de uma sala cirúrgica percebe no hospital como a Santa Casa Jacaré de tantos anos? Olha, eu vou falar para você, Clemente, foi isso que me motivou a entrar na política. Eu digo assim que eu nasci para cuidar de pessoas e sou um cara inconformado. E eu vi ao longo da minha vida como médico que a minha atuação como médico para ajudar pessoas era limitada. E aprendi a ver que se você quiser fazer as grandes mudanças, você tem que ter a caneta na mão. Foi por isso que eu entrei na política, para realmente conseguir... Eu, agora como prefeito de Jacaré, tenho certeza que a gente vai conseguir cuidar de muito mais gente. Mas, como você disse, eu opero em todos os hospitais. É uma diferença muito grande. Aqui em São José eu trabalho no Vivali, né? Trabalho no Hospital São Francisco, trabalho na Santa Casa. Mas a Santa Casa é um hospital simples, mas que trata seus pacientes com muita dignidade. Muito bem, como já falamos aqui nessa entrevista aqui, que na bancária também a presença do Gabriel Duarte, que é do portal SP Rio Mais. Gabriel, seja bem-vindo. A sua pergunta ao doutor Rodrigo Salomão. Candidato, doutor Rodrigo Salomão, eu queria te perguntar, ainda falando de saúde, da questão da dengue, que é um problema nacional, mas também regional. A gente viu esse ano casos estourando na região inteira. E até o momento foram 297 mortes pela doença na região. Jacarei teve 81 dessas mortes. Representa mais ou menos 30% do total de mortes aqui na região. Eu queria saber como fazer, trabalhar para que a dengue, em termos da saúde, em termos de saúde pública e também de meio ambiente, cidade, infraestrutura, para que a dengue não colapse o sistema de saúde, para que a dengue não se torne um caos nas cidades. Na verdade, mostrou que é aquilo que a gente já está apontando há muito tempo. A fragilidade do sistema de saúde que hoje nós temos lá em Jacarei. Infelizmente, a nossa cidade tem um recorde negativo. Ela é a maior cidade disparada na porcentagem de número de óbitos por dengue por casos de 100 mil habitantes. A gente tem um sistema de saúde estrangulado. A gente tem uma UPA que não comporta mais o número de atendimentos. Mas, às vezes, e isso eu sei fazer o diagnóstico porque vive a saúde há muitos anos. Às vezes você aponta o dedo que o problema está lá na unidade de pronto atendimento, mas não. O problema também está lá nas unidades básicas. Porque quase 90% dos atendimentos que são feitos no setor de urgência e emergência são atendimentos ambulatoriais, que não eram para estar ali. O povo é culpado de maneira nenhuma. É o desespero. Às vezes não encontra esse acesso nas unidades de saúde e acaba tendo que buscar de modo desesperado nas unidades de urgência e emergência. E aí isso acaba estrangulando. Mas, da Dengue, a gente tem uma boa notícia. Eu conversei com o meu amigo, vice-governador Félix Ramut, para o ano que vem, provavelmente, teremos vacina. O Butantan está acabando de desenvolver uma vacina que, ao contrário da que já existe no setor particular, vai ser dose única. Então, é uma prerrogativa do governo federal fazer essa distribuição. Então, o Butantan produz aqui em São Paulo, mas quem determina toda a distribuição dessa vacina aí vai ser o governo federal. Então, a gente espera que o ano que vem a gente tenha um cenário melhor do que nós encontramos esse ano. Isso, só para complementar, também mostrou a falta de planejamento, porque os estudos epidemiológicos já esperavam esse pico da doença no mês de março e abril. Até se pôr um pouquinho para... começou em fevereiro, mas já era previsto. E os municípios aí não fizeram sua lição de casa. Doutor, qual a sua opinião sobre os carros de fumacê na cidade? Aqui não faz isso. Se isso tivesse ocorrido, a situação seria melhor ou não? Como é que você avalia esse caso? Tem gente que fala... Isso é muito divergente. Tem gente que fala que o fumacê não funciona. Tem gente que fala que funciona, que teria que ser a nebulização, outro tipo de processo. Nós vamos fazer o que for técnico, o que for assertivo. Nós vamos... No meu governo, nós vamos fazer gestão, não politicagem. Se tiver que fazer... Se fumacê for o indicado, vamos fazer o fumacê. Se for as nebulizações, nós vamos fazer a nebulização. Nós vamos levar a cidade para uma administração assertiva. Giovana. Candidato, queria falar sobre IPTU. A gente sabe que as pessoas não gostam muito, a gente paga muito imposto, mas ele também é importante para que a Prefeitura consiga fazer algumas obras. Em Jacarei, desde 2017, não há reajuste do IPTU. Eu queria saber do senhor sobre isso. O que o senhor pretende? O senhor pretende que tenha o reajuste? O senhor vai estudar essa questão? Como é que está essa questão no seu plano? Isso, a gente não vem de ilusão para a população. O Isaias fez politicagem com esse não aumento do IPTU nesses sete anos. Tem uma hora que isso vai acontecer. As coisas aumentaram. Não aumentou o IPTU e quase duplicou, triplicou a taxa de lixo na cidade. Tem gente hoje que paga mais de taxa de lixo do que paga de IPTU. Talvez a gente vá trabalhar bastante para controlar as contas dos municípios que recentemente, até estava comentando com vocês, o município está dando calote no SAMU. Isso pode prejudicar o atendimento da saúde na nossa cidade. Existe o CONSAVAP, que é o consórcio dos municípios da região que custeiam esse SAMU. Então está, Caçapava, São José, Jambeiro, Paraibuna, Jacareí, Garatá, Santa Branca, que fazem parte desse consórcio. Já, Caçapava, o prefeito Isaias deu calote no final do ano, fez o pedido ao CONSAVAP, o presidente Anderson, ele autorizou um parcelamento dessa dívida em dez vezes e agora está trazendo a parcela do financiamento do ano passado, do reparcelamento do ano passado e não pagou o custeio desse mês. Já está devendo R$ 538 mil de novo para o SAMU. Então, a população precisa ter a consciência do grau de dificuldade financeira que nós vamos enfrentar. Então, a gente sempre olho no olho, sempre fazendo a boa política, falando a verdade, não esperem de bate-pronto a grandes obras. A única obra que nós vamos focar vai ser, nesse começo, vai ser a construção do hospital municipal. A gente tem duas maneiras de aumentar a arrecadação. Ou penalizando o munícipe, que é aumentando os impostos, ou fazendo a cidade crescer, prosperar. É isso que nós vamos fazer com o Jacareí. Atrair novas empresas, novos investimentos, para que a gente aumente a arrecadação. E não precise penalizar o munícipe aumentando os impostos aí, como o IPTU. É nesse sentido que nós vamos tocar a cidade. Mas como é que você vai colocar isso em prática? Essa cidade hoje tem um sério problema. Porque é do plano diretor. Que não tem um plano diretor. Há muito tempo, inclusive muitos empresários têm vontade de investir na cidade e não conseguem porque não tem um plano diretor. Para quem está nos ouvindo e não entende o que é o plano diretor, só para explicar aqui bem facinho, é uma lei, é o regramento da cidade. Que é onde você estabelece para onde a cidade, você vai poder abrir uma indústria, onde você vai poder construir um prédio, as regras de lei de uso do solo. Nós temos o nosso plano diretor lá de 2023, nós estamos em 2024. O mundo evoluiu e Jacareí parou no tempo. Nós vamos destravar isso no primeiro semestre do nosso mandato. Já era para ter sido feito, o Isaías usou de malandragem. E, às vezes, a gente acha que é até proposital, porque ele já disse, ele e o pré-candidato, e o candidato agora dele, Celso Florencio, em várias reuniões com empresários, já disseram, externaram, que não tem interesse que Jacareí se desenvolva. O que eu acho um absurdo. Então, a gente não sabe nem se... Travar o plano diretor, que foi tocado nas oficinas pelo Celso, foi algo proposital. Porque existia uma regra para a eleição dos delegados e eles macularam essa regra, infiltrando o cargo comissionado, usando a força da máquina pública para ter o controle desse processo aí da renovação do plano diretor. Então, nós vamos fazer do jeito certo, do jeito honesto, do jeito que tem que ser feito, e vamos destravar esse plano diretor, dialogando com toda a sociedade. Gabriel. Candidato, eu queria saber agora de você sobre mobilidade, infraestrutura da cidade, porque você falou que no seu plano de governo não vai ter um investimento, o foco não vão ser as grandes obras, com exceção do hospital municipal. Mas Jacareí, recentemente, teve uma grande obra, que foi a da terceira ponte, tem mais ou menos um ano. Eu queria saber a sua opinião sobre essa grande obra, porque o projeto, a promessa era desafogar o tráfego entre as duas pontes que já existem na cidade e também no centro da cidade. Qual a sua visão sobre essa obra? Na verdade, um escândalo com dinheiro público. A ponte, que era para custar R$ 17 milhões, ficou R$ 35 milhões. E logo na saída da ponte tem o viaduto torto, que é um negócio absurdo. É um viaduto numa área industrial, onde nós temos ali Heineken, nós temos outras grandes empresas, e não pode passar uma carreta, porque senão o Celso fez um viaduto onde o caminhão entala em cima. Isso é um absurdo. E o viaduto era para custar R$ 1,5 milhão, foi para mais de R$ 6 milhões. Então, a gente vai ter consciência para parar de vender ilusão para a população. Quando a gente fala em trânsito, a gente tem um grande desafio, porque Jacarei é uma cidade antiga com uma geografia bem complicada. Qual é a nossa intenção? Primeiro, dividir a cidade em três grandes regiões e estimular o desenvolvimento dessas regiões. O jacareense tem que parar de precisar ir para o centro para fazer tudo. Vou dar um exemplo aqui de São José dos Campos, a região do satélite. Quem mora no satélite, acaba fazendo tudo no satélite. Pergunta para quem mora lá, ou mora aqui no Jardim dos Jesus, quanto tempo faz que não vai para os ventos da cidade? É nesse sentido da modernidade, do futuro, que nós temos que levar à cidade. Agora, de obra viária, eu posso citar, gostaria, vou atrás do Felício, bater lá do governador Tarciso. Falo com o Felício todo dia. Tenho as portas abertas no governo do Estado. Tem obras mais importantes que deveriam ser feitas do que a ponte. Que é a ligação entre Castelo Branco e Esperança. Digo, a duplicação da Malaquiaça, que é a segunda entrada de Jacarei, onde o trânsito está estrangulado. Então, eu digo uma coisa para você. Eu tenho muita prudência em assumir um compromisso e não cumprir. Lógico que nós vamos atrás. Mas vamos anunciar e prometer só depois que tiver conseguido o recurso. Mas como duplicar a Malaquiaça, por exemplo, o candidato? Tem, já tem um processo, já existe, já pronto, um projeto de duplicação. Tem, onde, principalmente no final, onde vai chegando no posto BR ali, mais no começo, já tem todos os recursos dos condomínios, dos prédios. A área mais complicada vai ser na chegada da Dutra, onde tem aquelas casinhas ali do lado direito. Mas aquilo é interesse público, desapropria e duplica. Outra coisa que o senhor não respondeu também, sobre o viaduto torto, que você falou do viaduto, não falou se tem algum projeto para ou tirar aquilo, ou melhorar aquilo, se pode tirar, se não pode tirar. Como é que funciona isso? De acordo com a lei, claro. Eu tenho que cumprir a lei. Eu gostaria muito, se fosse possível, de demolir e fazer uma rotatória. Eu acho que seria um marco importante para a cidade, para os munícipes entenderem que Jacarei não vai ter mais obra porcaria. A gente, era até algo simbólico e necessário para que a gente jogasse aquilo no chão e fizesse aquilo, uma grande obra, uma rotatória bonita ali, que é algo que a cidade merece. A cidade não merece virar gozação aí da região por uma obra feita por um incompetente, que foi o Celso Flores. Giovana. Eu queria falar um pouquinho sobre segurança. O Vale do Paraíba figura entre as regiões do Estado mais violentas. Qual é o seu plano para a segurança na cidade de Jacarei? Giovana, não se faz segurança pública se você não interligar, fizer a interação das forças de segurança do governo estadual com o governo municipal. Ninguém faz segurança pública sozinho. Cada um tem que fazer a sua parte. A gente vê que a cidade não tem muito uma conversa com o governo estadual, às vezes para vinda de recursos, nova tecnologia. Isso o próprio vice-governador me falou, o Felício Ramute. Mas a gente tem que fazer a nossa lição de casa. Hoje, se faz segurança com inteligência. Vou dar um dado muito importante para vocês. Nós temos 121 câmaras somente do COE na cidade. Nós temos menos de 60 funcionando. Zera a câmara, fizeram um modelo de contratação totalmente equivocada, que nós vamos mudar isso. A prefeitura comprou as câmaras e fez um contrato para manutenção. Ninguém faz isso. A gente tem que ter um outro modelo. A empresa coloca a câmara e é responsável pela manutenção e você paga pela hora funcionada. Então, quando estragar, o cara vai lá arrumar rapidinho. Porque ele tem interesse, porque se não estiver funcionando, ele para de receber. Então, a gente não tem o COE, porque você tinha 120, menos de 60 funcionando. Infelizmente, vou te dar um dado para você entender essa comparação. Nós estamos em uma das regiões mais violentas do estado de São Paulo, que é o Vale do Paraíba. Infelizmente. Mas, enquanto o ano entre 2022 e 2023, em São José, nós tivemos um decréscimo de 4,13% no número de homicídios, em Jacareí nós tivemos um aumento de 84%. Olha a diferença. Eu tenho que acompanhar a cidade vizinha, São José dos Campos. Senão, o que acontece? Enquanto eles investem em tecnologia e eu largo a segurança lá. Nós tivemos outro dia lá um caso que comoveu a cidade de um assaltante que assaltou uma farmácia ali na região dos Jardins das Indústrias. Era a terceira, quarta vez que ele estava assaltando. E, dessa vez, acabou estuprando a funcionária da farmácia. E de onde era o ladrão? O bandido de São José dos Campos. Então, quando eles encontram dificuldade aqui na cidade, onde a segurança é levada a sério, ele vai fazer a festa onde ele vê uma cidade vulnerável. Então, nós vamos investir muito em segurança. Vamos estimular a guarda municipal. Tanto segurança é tão importante para mim que meu vice é o Coronel Helder. Coronel Helder que foi da rota, comandou o BAEP aqui em São José dos Campos e comandou o batalhão da Polícia Militar lá em Jacarei por mais de 15 anos. Coronel aposentado, muito querido pela polícia. Um trabalho importante é feito da segurança pública. E nós vamos também estar do lado dos guardas municipais, na hora boa e na hora ruim. No meu plano de governo, está assistência jurídica para os guardas municipais. Polícia no nosso governo vai ser para cima. O que acontece? Hoje, um guarda ganha lá em Jacarei 3 mil e pouco, 4 mil reais. Ele pensa 10 vezes, às vezes, de abordar alguém em uma ocorrência, porque na hora que toma um processo tem que pagar 10 mil de advogado do bolso. O município vai garantir essa assistência jurídica para todos os guardas, tanto ou não mais em atividade, até o final do processo. Nossa amizade com o vice-governador do Estado. Pergunto também sobre a guarda municipal em Jacarei, o candidato Rodrigo Salomão. Por exemplo, o que mais falta de idade? É guarda civil municipal ou polícia militar? Os dois. Por isso que eu disse que tem que trabalhar em conjunto. Falta policial civil, falta GCM, falta equipar a nossa guarda, falta melhorar as condições da polícia. Já fiz um pedido, o Felício já levou para o Derrit, está analisando. Nós, inclusive, já votamos um projeto na Câmara, já doando uma área para o Estado, para que fosse construída uma base da polícia militar, lá na região do São João, na região oeste de Jacarei. Nós vamos caminhar junto com o governo do Estado de São Paulo, porque lá nós temos as portas abertas. Gabriel. Candidato, agora mudando completamente a rota do papo, eu queria falar sobre cultura. Eu li no seu plano de governo que você fala de preservar o patrimônio histórico e cultural da cidade. Mas você atrela isso à geração de renda e emprego. Eu queria saber se você acha que cultura está sempre relacionada a isso ou é possível promover a cultura pela cultura, o regionalismo, e sem necessariamente estar ligado a grandes eventos e coisas do tipo. Na verdade, eu vou te dar um exemplo até um pouquinho ao contrário do que você está falando. Até para você entender aonde a gente quis chegar com esse apontamento no plano de governo. A gente tinha no passado em Jacarei várias festas nas capelas de Jacarei. Sabe quantas capelas rurais nós temos em Jacarei? Nós temos mais de 21. E hoje, infelizmente, a gente só tem duas que têm as festas mais famosas, que é a do Bom Jesus e a do bairro do Santana. Inclusive, nós estamos indo para lá daqui a pouco, lá no Xemazão. Um abraço, Flávio. Fiz uma propaganda para ele aí. Então, às vezes, esses eventinhos de igreja, você acaba fomentando a economia. Sempre que der para você fazer as parcerias públicas e privadas, sempre que der você estimular a economia, você tem que fazer. Eu vou te dizer uma coisa. Não existe melhor programa social do que a geração de emprego. Se o poder público puder ajudar quem quer empreender, é bom. Se ele não atrapalhar quem quer empreender, é bom. Se ele puder ajudar, é ótimo. É nesse sentido que nós vamos tocar a cidade. Mas posso esquecer também o candidato Rodrigo Salomão, que no passado tivemos a Fapija, que realmente alguns são a favor, outros contra, mas a Fapija trazia para a cidade movimento. Movimento e recurso também, não tem como negar isso. Consumir não sobre isso. Na verdade... A capela é interessante, não resta dúvida. Eu gostaria muito de trazer a Fapija de volta para o centro da cidade na escola agrícola. A gente tem algumas barreiras, inclusive de leis estaduais, que não permitem o rodeio mais em área urbana. Então, esse é um dos maiores entraves para que a gente faça um movimento nesse sentido. Quero mandar aqui um abraço para o meu amigo Rodrigo Dalagnol, que está fazendo ressurgir para a ANE. Eles estão fazendo ressurgir a Fapija lá em Jacarei. Agora, com outro nome, Jacarei Expo Agro. Muita gente esse ano. Feliz foi comigo. Uma noite lá, andamos. Subiu até no touro lá. E a gente teve a oportunidade. Ele foi bem ou foi com medo? Não, pior que foi. Foi bem mesmo. Montou mesmo. Achei que não ia montar, não. Montou no touro bem grande lá. Não era o bandido, não. É o touro bandido, não. Que já morreu, inclusive. Uma brincadeira. Você viu muito Ana Raiza Trovão, hein? Sempre. Então, fica aí nesse... E a gente tem que estimular novos eventos. Jacarei é a cidade da cerveja. Nós temos a Ambev, nós temos a Heineken. Por que não uma Oktoberfest em Jacarei? A gente vai... Tudo que a gente vê, que a gente puder prospectar, envolver as pessoas, melhorar a vida das pessoas, trabalhar a nossa cultura, a nossa vocação, a gente vai fazer. Giovana. Candidato, queria falar sobre um problema que tem atingido a cidade e tem sido uma reclamação constante dos moradores, que é os casos de falta d'água devido aos rompimentos aí da adutora em Jacarei. Eu queria saber se no seu plano de governo há investimento para essa área. Na verdade, a gente tem que fazer primeiro o mapeamento das... Por que está rompendo essas adutoras, o que a gente tem visto? Isso é uma herança do petista que quer voltar a ser candidato lá, do ex-prefeito, que agora quer voltar a ser candidato. Foi ele que fez essas obras e mudou o projeto e a gente não entende até hoje porquê. Os canos das adutoras deveriam ser de ferro. Quando ele fez as obras dessas adutoras, ele substituiu por fibra de vidro. Além de ser um material mais frágil, mas que tem uma vida útil aí de 25, 30 anos, eles não acompanharam projetos que o projeto... Então, não fiscalizaram a colocação das válvulas para aliviar a pressão. Então, no trecho que foi rompido lá no parque da cidade, eram para ter nove válvulas de pressão e parece que tinham quatro. Como funciona isso? Quando aumenta muita pressão na adutora, você alivia a pressão para não ficar naquela dilatação e volta porque esse movimento acaba diminuindo a vida útil. E agora é o que está acontecendo. É o mesmo material, por isso estourou, e são obras da mesma época, por isso estourou lá no parque da cidade, agora lá em frente à van, e cada conserto desse custa 6 milhões de reais para o município. Então, a gente não pode ser só reativo, a gente tem que ser pró-ativo, tem que avaliar onde está faltando essas válvulas de pressão, é muito melhor você abrir, colocar essas válvulas e aumentar, já que fizeram com essa porcaria desse material, mas que prorrogue pelo menos aí, faz 15 anos, 10 anos, isso que você tem mais 20 anos de dívida útil para você não precisar gastar todo esse dinheiro agora. Você vai aproveitar aquilo que foi gasto anteriormente. Inclusive, tem bastante sindicato. O governo do Hamilton sempre foi um governo controverso. Lá tem um trecho que eles estão fazendo em uma auditoria que parece que eles pagaram duas vezes. Eu, como vereador, fiz duas CPIs. Uma que eu apontei o desvio, que eles roubaram 1 milhão e 200 mil reais da Fundação Prolar, funcionários, uma quadrilha que ele deixou se instalar dentro da Prefeitura e desviaram esse dinheiro. É público, as pessoas vão ser, já está na fase final das condenações, podem ser presas aí nos próximos dias e meses. Mas a administração do Provisão da Santa Casa, a gente também provou 12 milhões de reais que eles desviaram e ninguém sabe para onde. Doutor, a gente está caminhando aqui para finalizar a entrevista aqui, a primeira sabatina aqui com você aqui, sobre as eleições deste ano. Gabriel, a sua última pergunta, doutor Rodrigo Salomão. Bom, para fechar, eu queria falar com você sobre o drama das enchentes, que já tem vários anos em Jacareí e a atual gestão investiu bastante na macro-drenagem. Eu queria saber se você planeja seguir com essa agenda, com esse projeto, para combater esse problema. Na verdade, a gente vê, a gente precisa primeiro fazer uma análise técnica, porque a gente põe em dúvida a qualidade dessas obras. Eu tenho, todo mundo viu, viralizou aí na internet, o prefeito faz uma obra, vai para a internet e fala, não teremos, ele e o Celso, que é o responsável dessas obras, não teremos mais enchente em Jacareí, no centro, nos próximos 100 anos. E a gente vê o que está acontecendo na cidade. Eles estão fazendo a canalização do córrego do Tanquinho, para você ter uma ideia, uma obra, que primeiro forçada em 55 milhões de reais, o Celso já ensinou vários aditamentos, a obra não terminou e já está em mais de 70. Foram 21 milhões de reais de aditamento. Engraçado, né? Tudo isso vai se intensificando no período eleitoral. Giovana, sua pergunta. Eu queria falar também, só para a gente encerrar por aqui, quando se fala em expansão da cidade, comércio, indústria, condomínios residenciais, sua opinião, para que região Jacareí deve desenvolver? Giovana, para onde a população determinar que ela se desenvolva? A gente tem que dar... O político, ele não é um... O prefeito, ele não é um rei da cidade. Ele tem que estar lá como servidor público. Por isso a importância de você ter a participação popular dentro das oficinas do plano diretor. Agora, a gente tem que ter muito cuidado de... Jacareí tem uma área territorial muito grande, né? Então, a gente tem que evitar essas ocupações distantes, abertura de bairro, porque depois o empresário vai lá, faz o loteamento e depois sobra para o município levar essa infraestrutura. Então, a gente tem que crescer de forma ordenada e priorizando as áreas onde já existe essa infraestrutura. Doutor, eu estou aqui caminhando para o minuto final aqui da sua entrevista. Queria que você fizesse as suas considerações finais aqui nesta sabatina. Hoje, com o doutor Rodrigo Solomão, candidato a prefeito em Jacareí pelo PSD. Obrigado, Clemente. Para mim, é o encerramento do ciclo. Dois mandatos de vereador. Quero aqui agradecer essa cidade que me acolheu, a cidade que eu amo e que me deu tudo o que eu tenho na vida. E eu estou aqui colocando o meu nome à disposição para continuar sendo servidor e para que a gente juntos possa levar a nossa cidade para o lugar que ela merece, que é o caminho do desenvolvimento e da prosperidade. Muito bem, estamos aqui o candidato, o doutor Rodrigo Solomão, do PSD de Jacareí, aqui nesta parceria com a SP Rio. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando a nossa entrevista e, logicamente, tem muito mais pela frente aí. Esta é a nossa informação, portanto, mais uma vez, chamamos a atenção de vocês para estas entrevistas aqui na Rádio Jovem Pan e também com o portal SP Rio. Muito obrigado a todos.